Muito boa noite, São Paulo! Tem muita coisa nova, tem música nova, vocês vão curtir ainda, vocês vão ver no DVD. A gente tá apresentando músicas novas ainda, sempre adora, e eu pedi você. De todas as coisas que eu pedi no Natal, você é aquela que eu mais quero, querer minha vó. Eu não vou te mostrar que falta muito pouco, eu olhar no teu olho e dizer que amo você. E eu te disse que quero viver, todos os meus sonhos junto com você, quando tudo isso vai acabar, do lado eu quero estar. Então vem, que eu já não aguento mais te esperar. Vem, a nossa história não vai acabar. Todas as minhas razões, é só você que está presente, sim. Muito obrigado, família. Foi o primeiro DVD, acho que tomaram de muitos na nossa carreira. A gente não cabe dentro de si de tanta felicidade. E eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo. E são lembranças que o tempo não pode mudar, foram promessas que a gente fez sem pensar. E no final, é de você que eu vou lembrar. Se eu te dissesse que o mundo não pode parar, e mesmo longe é com você que eu quero estar. E no final, é com você que eu quero estar. Valeu, São Paulo!